Vamos falar de economia, o Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC emergencial que vai permitir ao Poder Executivo pagar o auxílio emergencial sem comprometimento do teto de gastos e o limite do endividamento do governo federal. A proposta segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados. Ao lado do relator do projeto, o senador Márcio Bittar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a medida. É um compromisso com a saúde do povo brasileiro e com a responsabilidade também fiscal. Nós temos um compromisso com a saúde e um compromisso também com a economia. Essa é a nossa pauta e nós vamos enfrentar esse desafio terrível que nós estamos enfrentando com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma cooperação de sempre.